Olá pessoal, aqui é o Luiz da Skyline Filmes Brasil. Esse mapa aí que todo mundo está vendo é um Orto Mosaico 2D. Foi feito ontem, no dia 13. E aqui em Navegantes, são duas novas torres da construtora CK. E a gente vai fazer aí uma aproximação. O voo foi feito em 65 metros de altura. Drone na linha de visão o tempo inteiro. Autorização do Departamento do Controle do Espaço Aéreo pelo princípio da sombra. Foi tudo feito dentro da legalidade, tudo ok. E junto com o meu aluno Gabriel, que estava fazendo o curso de mapeamento. Então, é muito interessante a qualidade. A gente atingiu um Ground Sample Distance, que é o GSD. É o tamanho do pixel na foto de 1.37, se não me engano. É só a gente ver aqui. Na verdade, 1.7. Isso aí, 1.7 foi o GSD alcançado. E a gente está aí, fazendo aí uma aproximação de imagem. A gente vê muito detalhe, né? Aqui é o topo de uma das torres. E a gente vai aqui para o topo de outra torre aqui. Muito detalhe mesmo. E lá, há 10 andares abaixo do prédio, a área de lazer. Então, aqui a gente pode ver a área de lazer com detalhes, né? E muito bonito aqui na área, toda calçada bonitinha em volta do prédio, né? Aqui você tem aí o Vila Imperial. É o nome do, vamos dizer, do condomínio aí das duas torres. De um lado você tem piscina, de outro aí você tem um espaço kids e uma área social. Muito bacana. Então, é isso aí. Esse é o 2D que foi gerado aí, numa área aí de dois quarteirões para trás aqui. Na verdade, um quarteirão e meio. Meio quarteirão aqui, meio quarteirão para cá. E agora a gente vai mostrar também que, apesar de que é prédio, né? Geralmente, a elevação do terreno a gente faz em terrenos rurais e tudo mais, mas é só para ter uma ideia, né? Então, a gente tem uma variação aí de altura, de menos 69 até 63, né? Então, é uma variação de altitude que o programa calcula. E a gente pode também fazer o Terrain Only, que na verdade é um modelo digital de terreno, né? Antes modelo digital de superfície, agora modelo digital de terreno, onde há supressão de qualquer coisa, de qualquer construção, de qualquer vegetação em cima de qualquer terreno. Esse é o modelo digital de terreno que, a partir dele, a gente faz os contours ou as curvas de nível. Então, aqui a gente vai também fazer uma demonstração de como que a gente pode fazer medidas nesse modelo. Então, aqui a gente está fazendo aí uma medida linear, onde ela tem aí 20,97 metros de comprimento. E ele calcula o slope de 3,12 graus, ou seja, 5,46% da superfície. Isso quer dizer que teve, vamos dizer, uma ondulação. É como se você tivesse colocado uma trena ali, desde o início do parapeito e descido ela e passado pelo chão. Aí o comprimento fica maior. É muito bacana também essa característica. E agora a gente vai fazer aqui a medida da área. Então, vamos supor que a gente queira medir a área de tudo o prédio, a área construída aqui, que vai das torres. Então, cada torre, por exemplo, está apresentando aí... Na verdade, eu tenho que trazer um pouquinho mais para cá. Eu vou limpar isso aqui, porque a gente quer, na verdade, essa medida aqui. E a gente fecha aqui. E aí a gente tem a medida da área, são 504 metros quadrados, só essa parte aí de cobertura do prédio. Maravilha, então. Vamos passar aqui para uma outra parte, que é a da localização. Se a gente quiser, por exemplo, saber onde é que é a localização exata em XYZ, ou latitude, longitude e altura, a gente fica sabendo aí. Logicamente, vocês podem ver que a elevação está em menos 31.83, porque ela é relativa à altura do drone no momento que ele tirou a foto. Então, tem uma diferença de 31 metros aí pela altura que o drone estava. Vamos então... Só que essa elevação aqui, ela não está muito bem calculada não, tá? Logicamente, tudo, vamos dizer, depois que você coloca num software ou Civil 3D, um ArcGIS e tudo mais, tudo pode ser equalizado em relação ao nível do mar. Então, vamos dizer, não é algo para se preocupar, não. Mas o interessante, na verdade, é o nível de acurácia alcançado no mapa, que é de 1.7 aí, a acurácia relativa. Ou seja, qualquer medida que você fizer dentro do mapa aqui, vai ter um erro de, no máximo, 1.7 centímetros. Vamos, então, agora para o modelo 3D. No modelo 3D, a gente também tem a opção por nuvem de pontos, né? O trabalho feito por nuvem de pontos é muito interessante, porque ele pode ser trabalhado em AutoCAD, em Civil 3D, para, vamos dizer, para aquisição de medidas, inclusive até internas do prédio. É muito interessante esse trabalho também. É bastante relacionado agora com o BIM, que é o Building Information Modeling. Bom, vamos tirar aqui o Point Cloud e vamos mostrar aí a qualidade maravilhosa que fica. Agora a gente está em Short Definition, vamos colocar em High Definition. E a gente conseguiu aí um modelamento muito interessante aí das torres. Ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Aí, ó, mostrando aí a área de lazer. Aí a gente chega aqui um pouquinho, mostra aí o topo das torres. Vamos equalizar aqui, vamos dar uma voltinha aqui no empreendimento, né? E aí, ó, mostrando aqui. Maravilha, então. Esse é, vamos dizer, é o mapeamento, né? É uma das facetas aí do mapeamento, que pode... Você pode gerar vários produtos, você pode gerar o 2D, você pode gerar o 3D, você pode gerar um modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, você pode gerar também as nuvens de ponto. E, assim, e as formas hoje, né? De se trabalhar na engenharia, elas estão bastante avançadas com o uso dessas tecnologias. Então, a gente está, vamos dizer, avançando bastante aí. E esse foi um vídeo de demonstração das possibilidades que o mapeamento hoje com drone, ele pode proporcionar e também ser agregado à engenharia, à mineração, à topografia, à agricultura e muitos outros ramos. Muito obrigado, um abraço a todos.